Música Orçamento do município para 2024 é aprovado. CPI da Corsã apresenta relatório final. Vereador Manuel Badic é eleito presidente da Câmara para 2024. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Olá. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos realizou audiência pública para debater com a comunidade políticas públicas para as pessoas com deficiência aqui no município. A audiência aconteceu no plenário Coronel Valença. O evento teve a participação de representantes do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Conselho Municipal de Saúde, entre outras entidades. Vários participantes se manifestaram na tribuna e demandaram ao Poder Público algumas questões, tais como falta de monitoria para alunos autistas nas redes municipal e estadual, problemas nas vagas de estacionamento para pessoas com deficiência, falta de metodologia para inclusão de alunos com deficiência, falta de acessibilidade no município e elevadores de ônibus do transporte coletivo que estão em mau funcionamento. A obra de ampliação da Câmara está paralisada há 10 anos devido a impasses judiciais. E o grupo de trabalho que debate sobre os encaminhamentos para a conclusão do prédio da nova sede do Legislativo participou de perícia na obra nesta semana. A perícia judicial do novo prédio ocorreu na manhã do dia 18 de dezembro. O grupo de trabalho é formado pelo presidente do Legislativo, vereador Divago Ribeiro, dos ex-presidentes Manuel Badic, Coronel Vargas, Valdir Oliveira e Werner Rempel, e pelos vereadores Getúlio Vargas e Pablo Pacheco. A inspeção foi realizada pelo perito e engenheiro civil Adelson Gonçalves e contou com a participação do procurador jurídico Lucas Sacol e da analista legislativa Alessandra Cortina e o secretário de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos, José Antônio Dazevedo Gomes. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsã, votou o relatório final na noite do dia 19 de dezembro. O objetivo da CPI foi investigar o termo aditivo assinado pelo município com a Corsã. Confira na reportagem. A deliberação do relatório iniciou em 18 de dezembro e encerrou no dia seguinte, no plenarinho da Câmara. A votação aconteceu em duas etapas devido ao vice-presidente do colegiado, vereador Manuel Badic, ter afirmado que não teve acesso à segunda versão do documento, protocolado posteriormente ao protocolo da primeira versão. A relatora, a vereadora Helen Cabral, leu o documento que contém 82 páginas e aponta irregularidades no termo aditivo firmado entre a Prefeitura de Santa Maria e a Corsã. Nós, depois de muitas oitivas e muita leitura e muito estudo, nós conseguimos identificar que, primeiro, esse aditivo não se trata de um aditivo, foi um novo contrato, porque foram 53 cláusulas mudadas e ele deveria, por se tratar do novo contrato, passar pela Câmara Municipal de Vereadores, deveria ter passado pelo controle social. O prefeito municipal não respeitou algumas leis, inclusive a lei de 2018, que instituía o Conselho Municipal de Saneamento Básico de Santa Maria, ele não implementou até hoje. Então, esse contrato novo não passou pela Câmara de Vereadores, não passou pelo controle social. Teve uma comissão especial da Casa que definiu, no seu relatório final, que o prefeito não assinasse o contrato, inclusive ele foi notificado extrajudicialmente, o vice-prefeito procurador do município, porque já apontava irregularidades nesse aditivo. E o que nós detectamos, então? que esse aditivo retira uma multa de 200 milhões de reais de bens reversíveis do município de Santa Maria. O que vai acontecer com isso agora? Com a Corsã privada, com a EGE tendo comprado a Corsã, com a privatização, quem vai pagar a conta desses 200 milhões de reais? Nós, vai cair no bolso do consumidor, da população de Santa Maria, que consome água, que somos todos nós. Por outro lado, o vice-presidente da comissão se posiciona contrário ao relatório. O que me levou a fazer o voto contrário é que ela faça alguns questionamentos que nem a nível de município, a nível de Estado. Inclusive, eu sugiro a ela que pegue o processo e encaminhe um deputado. Pode ser até o Valdeci Oliveira, que é do partido dela, para dar continuidade, porque aquilo ali é mais uma CPI para o Estado do Rio Grande do Sul do que para o município de Santa Maria. O segundo momento é que ela questiona, em vários momentos, inclusive, a Procuradoria do município de Santa Maria, a qual esteve aqui, elucidou os fatos, prestou depoimento e ela alega que ocultou fatos. Nós sabemos que a Procuradoria do município tem autonomia de investigação, também, assim como nós temos a nossa Procuradoria, para dar o seu parecer jurídico. Também, dentro do processo, e aí eu vejo como grave, o processo, quando encerrou, ele deveria ser votado, ser votado, e após o voto, o relatório que ela fez, inclusive, junto com o relatório que eu fiz contrário, e aí sim colocar no CITAR, porque aí ele estaria apto, pronto, como qualquer outra comissão que ocorra na Câmara. Por dois votos a um, o relatório final foi aprovado. Os parlamentares Paulo Ricardo Siqueira Pedroso, presidente do colegiado, e Helen Cabral, votaram favoráveis ao texto. Já o vereador Manuel Baad, que votou contra o relatório. E como deliberação, a CPI da Corsã sugere o encaminhamento do relatório final ao presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado, e também à Prefeitura Municipal de Santa Maria, para a adoção de medidas cabíveis. A CPI foi instalada em 24 de março. De lá para cá, os vereadores realizaram oitivas, com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de purificação e distribuição de água e em serviços de esgoto do Estado do Rio Grande do Sul, Rogério Ferraz. A ex-procuradora-geral do município de Santa Maria, Rosana Chuque Boeira. A conselheira-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Delegados do Estado do Rio Grande do Sul, Luciana Luzo de Carvalho. O procurador-geral do município, Guilherme Cortez. O ex-superintendente de monitoramento e fiscalização dos serviços de água e esgoto do município de Santa Maria, Marcos Vinícius de Moraes. O superintendente da Corsã Região Central, José Epstein. E representantes da Secretaria de Município do Meio Ambiente, da Secretaria de Município de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, da Secretaria de Município de Saúde, da União das Associações Comunitárias de Santa Maria, do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim e do Grupo Bandeirantes da Serra. Todas as sabatinas foram transmitidas pela TV Câmara ao vivo. Na última sessão plenária com deliberações de projetos, os vereadores aprovaram a Lei Orçamentária Anual do município para o ano que vem. O projeto recebeu quase 400 emendas parlamentares de execução obrigatória. Acompanhe agora. A matéria de autoria do Poder Executivo foi apreciada na sessão plenária do dia 19 de dezembro. O relator da matéria na Casa, vereador Pablo Pacheco, apresentou de forma resumida e didática como ficará a distribuição do orçamento para o ano que vem. É o projeto de lei nº 9707, de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro 2024 no valor de 1 bilhão 414 mil reais. Então, esse é o valor que está estimado de receita e despesa para o ano que vem. Esse valor, nós temos aqui, a situação financeira do município até o envio da lei orçamentária para esse ano foi de 815.326.000 reais. O liquidado de despesa corrente foi 644.709.000 reais. Liquidado de despesa de capital, 65 milhões, tendo até agora, até outubro, vereador Bolinha, que foi quando nós recebemos ali a lei orçamentária, esse valor do município. O que significa isso? Nós temos a estimativa de receita para esse ano de 1 bilhão e 212 milhões, alguma coisa, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Nós já arrecadamos 815 e do total de gastos está sobrando, por enquanto, 104 milhões, mas geralmente, nesse último trimestre, agora, o quadrimestre equaliza, dá uma equilibrada. Como é que está distribuído o orçamento? Desses 1 bilhão e 414 milhões, 36 milhões de reais, 36 milhões e 900 mil reais, será para a Câmara de Vereadores, o orçamento da Câmara para o ano que vem, 417 milhões, eu estou falando da despesa, para o Instituto de Previdência, o IPASP, o IPLAN, 5 milhões e 230, que é uma autarquia, é um órgão independente da Prefeitura, o Poder Executivo vai gastar 954 milhões, fechando um total de 1 bilhão e 414 milhões. Na receita, a Câmara de Vereadores não cobra nenhum tipo de taxa, nenhum tipo de imposto, não tem receita, o IPASP, ele quase se paga, vamos dizer assim, e aí já fica, vereador Werner, a sinalização de previsão de cerca de 10 milhões de déficit, porque ele vai se arrecadar, ou seja, a Previdência no município, se tem previsão de gastar 417 milhões, ela vai arrecadar 406 milhões, então dá, na verdade, quase 11 milhões de previsão, vereador Valdir de déficit, que muitas vezes na execução está bem maior, estava dando cerca de 50, 70 milhões dependendo. O IPLAN, que é o órgão de planejamento, Instituto de Planejamento da Cidade, tem a previsão de receita de 207 mil reais, que são as taxas pagas para fazer as licenças, então parte dessa distribuição vai para lá, e o Executivo tem a previsão através dos impostos, repasses, pouco mais de um bilhão de reais, que é a grande parte do nosso orçamento. A matéria que foi votada e discutida aqui no plenário, recebeu 398 emendas de execução obrigatória. Neste ano, cada vereador pode destinar até 778 mil no orçamento do município, representando um montante de cerca de 16 milhões. As emendas impositivas correspondem a 2% da receita corrente líquida do ano anterior. Confira mais detalhes sobre o orçamento do município e as emendas dos vereadores no site da Câmara. Anote aí câmara-sm.rs.gov.br No dia 21 de dezembro, a Comissão de Políticas Públicas Assuntos Regionais e Distritais realizou a última reunião do ano. A sala de reuniões da Câmara recebeu os membros do colegiado que aprovaram o relatório final de atividades desenvolvidas durante o ano, realizaram um balanço do período legislativo e confraternizaram ao final. Conforme o documento, a Comissão analisou 50 projetos de lei até o mês de novembro deste ano e recebeu aproximadamente mil pessoas durante as reuniões. Na última sessão ordinária de 2023, o Parlamento Municipal elegeu a nova mesa diretora para o exercício em 2024. Confira na reportagem de Matheus Azevedo. O plenário Coronel Valença ficou lotado para acompanhar a eleição da nova mesa diretora. Apenas a chapa Avança Santa Maria foi inscrita. Por 16 votos a cinco, o vereador Manuel Bade que foi eleito presidente da mesa diretora para o exercício de 2024. Como eu falei anteriormente, é o final de um ciclo, onde nós nos propusemos e em 2024 pretendemos encerrar, pelo menos, o Parlamento e como vereador. E essas questões nós vamos aliar com a maior seriedade. Quando a obra da Câmara já está sendo encaminhada e em breve nós vamos ter bons resultados, e quanto ao Parlamento hoje não existe diferença entre nenhum dos 21 vereadores. Foi assim quando fui presidente em 2012 e vai ser assim depois de 12 anos em 2024. O respeito mútuo, as divergências políticas sempre vão existir, o que nós não podemos levar para a pessoalidade. E como deu para demonstrar, eu valorizo esse Parlamento também com uma extensão da minha casa e uma nova família, a qual tu também faz parte dela. Os demais integrantes da nova mesa diretora são Pablo Pacheco como primeiro vice-presidente, Ademar Pozzobon segundo vice-presidente, Tônio Oliveira primeiro secretário, Givago Ribeiro segundo secretário, Adelar Vargas primeiro suplente e Alexandre Pinzon Vargas como segundo suplente. A partir de agora o próximo encontro dos vereadores em uma reunião oficial do Parlamento Municipal de Santa Maria será em janeiro no dia 3 com a reunião da comissão representativa que acontece às 10 horas aqui no plenário Coronel Valença e a segunda reunião da comissão representativa também acontece aqui no plenário da Câmara às 10 horas da manhã no dia 6 de fevereiro, portanto serão duas reuniões das comissões representativas que é o colegiado que delibera e acolhe matérias durante o período de recesso da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Parabéns vereador Maneco e a toda a mesa diretora de 2024. Desejamos um bom trabalho a todos. A partir do dia 26 de dezembro a Câmara funciona em horário diferenciado. No dia 26 o horário de funcionamento é da 1 da tarde às 7 da noite. Já nos dias 27, 28 e 29 das 7 e meia da manhã à 1 e meia da tarde. E nós ficamos por aqui. Aproveitamos para desejar um Feliz Natal a todos de muita paz e união. TV Câmara a tela da cidadania. e t o é o o o o Legenda Adriana Zanotto